Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos ver pessoal se essa pessoa tem sentimento por você? Traz energia dessa pessoa pra cá, vem pro canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente, tá? Vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você. Bom dia, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Simples assim. Bom, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem compartilhado nossos vídeos. Muito legal a interação que vocês estão fazendo com o nosso canal. O canal crescendo, vocês vão ganhando cada vez mais. Mais conteúdos, mais dicas. Semana que vem começam as nossas lives, tá pessoal? Vai ter vídeo de simpatia no canal, vai ter vídeo de banhos. O canal mais completo pra você que faz do nosso canal esse sucesso. Muito obrigado a todos vocês, pela consideração, pelo respeito, gratidão a todos vocês. Quero lembrar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Simples assim. Será que essa pessoa tem sentimentos por você, gente? Vamos descobrir se ela tem sentimentos e o que ela vai fazer, já que ela tem sentimentos. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais te chamar a atenção, tá? Eu vou dar continuidade, porque aqui no canal, os vídeos são curtos, mas são bastante eficazes, tá? Os vídeos são eficazes. Olha só, vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho branco. Se essa pessoa tem sentimentos por você. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso. Será que essa pessoa aqui tem sentimentos por você, gente? O que vai fazer com esse sentimento tudo que sente? Será que volta ou não volta? Tem que descobrir, né? Gente, lembrando a vocês que a tiragem tem muita gente assistindo os vídeos, então não tem como bater com todo mundo, tá? Não bateu com a sua realidade, faz uma consulta particular aí. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa tem sentimentos por você. Gente, a pessoa pensa demais em você, você não sai da mente dessa pessoa, tá? A pessoa descobriu que tem amor por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela está com mais clareza. E essa clareza está trazendo alegria. Por que alegria? Porque ela descobrindo o que sente por você. Ela está descobrindo o que sente por você. E isso está deixando essa pessoa cada vez mais feliz. Por isso que eu vejo aqui que essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Por quê? O sentimento dela por você está crescendo. Sentimento de amor. Está virando um sentimento com muito desejo, muita atração. E essa pessoa vai te surpreender, tá? Ela vai revelar os sentimentos dela pra você. É uma pessoa que não fala muito de sentimentos, por insegurança. Só que isso vai ficar realmente para o passado. Por quê? Porque essa pessoa vai demonstrar o que sente por você. Pensa demais em você. Essa pessoa aqui, eu vejo ela trazendo alegrias na sua vida, tá? Alegrias, emoções. Vejo ela trazendo leveza. O pensamento dela em você é muito grande, gente. Ela pensa demais em você e tem sentimento verdadeiro. É uma pessoa que eu falo pra você. Se vocês não estão juntos, é por pouco tempo. Que vai ter uma grande virada aí na sua vida. Você volta pra virar essa pessoa. Ou ela pra sua, né? Eu vejo aqui uma harmonia total entre vocês. Ela voltando pros seus caminhos. Tirando ou cortando, na verdade, todos os desgastes. Todas as decepções. Todas as intrigas que possa estar havendo entre vocês aí. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa tem sentimento por você, sim. E logo, logo, ela vai se declarar aí. Que ela está gostando de você. E que você tem uma importância na vida dela. No caso aqui, ela não vai voltar pra você que nunca teve nada, né? Ela vai te dar uma nova oportunidade. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. Tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Deixando seu like e ativando o sininho. Opção 2, o baralhinho roxo. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Nosso canal, você já sabe. Enigma do Oriente. Vamos ver se ela tem sentimentos por você. Vamos descobrir, pessoal. Vamos descobrir. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Está curioso? Está curiosa? Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção número 2 aqui. Vamos ver. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 2. Essa pessoa tem sentimentos por você? Gente, tem sim. Essa pessoa, realmente, ela está mais inteligente. Está mais atenta. Para o que ela está sentindo. É uma pessoa que procura saber de você. Já vigia você. A pessoa tem amor por você. É um amor forte. É um amor que... Que só... Cada vez mais ele cresce. É uma abundância de amor. A palavra é essa. E essa pessoa tem sonhado com você, tá? Tem pensado muito. Sonhado com você. Ela está buscando, realmente... É... A magia dessa relação. É uma pessoa que... O que chama a atenção dela em relação a você... É um desconhecido. É aquela coisa oculta, né? Então, isso aí... O seu lado misterioso chama muito a atenção dessa pessoa. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, tá? Pode esperar aí. Vai ser uma mensagem... Onde vai trazer uma certa estabilidade. Uma certa segurança. Para o relacionamento de vocês, tá? Vai ser uma mensagem positiva. Que eu vejo que tem gente que está afastada. Tem gente que está cortada da vida dessa pessoa. Essa mensagem vai trazer uma vitória para você. Onde vai haver um reinício. Para a maioria das pessoas. Essa pessoa deseja você bastante. É uma pessoa que está com clareza. Está com a certeza do que ela quer. É uma pessoa que está nos seus caminhos. Ela volta para os seus caminhos. Ou seja, o caminho de vocês está aberto para ficar juntos. Você que nunca teve nada com essa pessoa. A pessoa te vigia. Está gostando de te conhecer. Está começando a nutrir um sentimento por você. Essa pessoa está com um pouco de confusão mental. Mas já tem sentimento por você. E aos poucos ela vai realmente se permitindo conhecer você cada vez melhor. Ela é uma pessoa que gostaria de escrever uma história com você. Ela vai te mandar mensagem. Eu vejo possibilidade de vocês irem se entendendo. E com isso vocês mantendo um elo cada vez mais forte. E você ajudando essa pessoa a sair de uma situação sacrificante que ela passou. Com isso ela tendo um novo início. Desejando você e te dando uma oportunidade de permanecer na vida dela. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, gente. Gostou da tiragem número 2? Deixe aí no comentário o que você achou da tiragem número 2. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Gratidão por estar aqui no nosso canal. Vamos para a opção número 3, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza aí, vamos ver. Mentaliza aí, vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos ver, pessoal. Traz energia dessa pessoa para cá. Para você, meu amigo ou minha amiga, escolher a opção número 3. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Gente, aqui houve uma finalização, houve um corte, tá? Onde realmente essa pessoa ficou triste, você também. Houve uma finalização de ciclo. Porém, eu vejo aqui a amizade retornando. Eu vejo a lealdade, o companheirismo e com isso o amor. Essa pessoa te ama e ela já pensa em voltar para a sua vida, tá? Pensa demais em você, tem sentimentos sim. É uma pessoa que está no racional, ela quer sentar com você, quer conversar com você. Quer ter uma conversa franca. E eu vejo que isso vai acertar as coisas entre vocês, tá? Porque existe amor, existe desejo ainda. E essa pessoa vem com mais leveza. E isso vai trazer uma estabilidade para vocês, uma segurança e uma harmonia, uma paz entre vocês. Ou seja, a maioria aqui estão separados. Essa pessoa vai se permitir a mudança para poder retornar para a sua vida. Você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está passando por uma finalização, onde ela realmente vai permitir que a amizade que você tem com ela possa virar algo mais, possa virar um relacionamento. Essa pessoa vai precisar muito de você. E isso é para quem nunca teve nada. E aí sim vocês vão firmar uma parceria que pode virar um relacionamento. Gostou? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Um beijo.